Boa tarde galera, estou com um probleminha no Fox aqui baixando água e constatei que a tampa do meio está com problema vou mostrar uma forma rápida e simples aqui de testar com essa máquina aqui aqui está a tampa, a velha né essa máquina é apropriada para testar isso testar a tampa de reservatório de água você pode observar que está caindo a pressão ou seja, está vazando pela válvula da tampa isso pode dar esquenta no cabeçote, pode baixar água queimar a gula de cabeçote, várias coisas, entendeu? pode dar que ela continuou baixando baixinha mais tarde aí aqui a nova tampa está nova aí ó, travadinha beleza? fica de cair, como testar? só deve testar se for com essa máquina para saber se a tampa está com problema ela testa em várias marcas de carro, de montadora beleza? valeu tudo bem? tudo bem? tudo bem?